Sabe-se que a média das idades de 10 pessoas é 25 anos. Então, a média de 10 pessoas é 25. Carlos é uma delas. Excluindo-se a idade dele, a média das idades das demais é 24. Será ser a idade correta de Carlos? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Esse tipo de questão, o Vunesp adora. Como é que você faz esse tipo de questão? Vem pra cá. Primeiro, você pensa na média dos 10. Tá? Média dos 10. Ok? Sempre primeiro você pensa na média dos 10. Como é que é que você vai fazer pra encontrar a média desses 10 caras, pessoal? Pra encontrar a média desses 10 caras, sabe o que que tu faz? Deixa eu sair daqui pra ficar com o espaço livre. Sabe o que que tu faz pra encontrar a média desses 10 caras? Você soma a idade de todos eles e divide por 10, não é isso? A média é a soma dividida pela quantidade. Tu vai somar a idade de todos eles, 10, e vai dividir por 10. Quando tu fizer isso, isso vai dar 25. E aí, malandramente, o que que tu vai fazer? O 10 tá dividindo, vai pra lá multiplicando. Então, a soma dos 10 é 10 vezes 25, que dá 250. Essa é a soma dos 10. Tudo bem? Tá aí a soma dos 10. Agora, eu tenho uma outra média também aí. Eu tenho a média dos 9, porque tirou o Carlos, né? a média dos 9. A média dos 9, como é que faz pra achar a média dos 9? Somos 9, divide por 9, isso vai dar 24. Tudo bem? Você separa a média dos 10, sai um cara. Média dos 9. Tudo bem? 9 tá dividindo, vai pra lá multiplicando. Então, a soma dos 9 vai ser 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18, 216. Então, a soma dos 9 dá 216. Galera, pra achar a idade do Carlos, é muito simples agora. É só você diminuir esses dois valores. Acabou. Só fazer isso, tá? Idade do Carlos. Tudo bem? Vamos lá? Pra achar a idade do Carlos, galera, é só você diminuir os dois valores. Por que diminuir, galera? Por quê? O que que teve de diferente aí? Qual foi a única coisa que mudou? Foi a idade do Carlos que saiu. Então, pra achar a idade do Carlos, é só fazer 250 menos 216. Que dá quanto? 34 anos. Essa é a idade do Carlos. Show de bola, né? Com o gabarito letra C.